Tem chance, tem chance de Rafael Carioca ser o grande nome do Botafogo agora em 2022 E no vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre isso, sobre a possibilidade do Rafael Carioca virar reforço do Botafogo em 2022 Mas antes faz o seguinte, deixa teu like no vídeo que ajuda muito pra divulgar o conteúdo E também faça um que o YouTube te recomende mais vídeos como este aqui Futebol, Mercado da Bola, mais vídeos de Botafogo, enfim Então deixa teu like no vídeo, não custa nada e também faça um que o YouTube te recomende mais vídeos de fogão Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho aí de Rafael Carioca no Botafogo Bom, há um namoro bem antigo do Botafogo com o Rafael Carioca porque o Rafael Carioca é torcedor do Botafogo Tem vontade de jogar no Botafogo, já declarou isso Então já existe um namoro antigo, o Rafael veio ano passado lateral Então o Botafogo tá indo nessa linha de tentar pegar jogadores que tem algum envolvimento emocional com o clube E o Rafael Carioca é um dos principais deles, é um dos que mais tem qualidade nesse tipo de perfil O Botafogo resolveu dar uma olhada aí recentemente E o empresário do jogador confirmou, deu entrevista e confirmou, conversou com o GE Que existe assim uma possibilidade, que existem conversas Porém, existe também um grande problema Que é a multa do Rafael Carioca lá no Tigres do México Que é de 5 milhões de dólares, que dá mais de 27 milhões de reais É um valor muito alto, o Botafogo mesmo comprado é muito alto por um volante de 32 anos de idade E é muito difícil que o Tigres libere o jogador sem nenhum tipo de recompensação financeira Então esse é um entrave hoje pra alguma negociação O jogador até vê com bons olhos o retorno pro Brasil Porque o Rafael Carioca tem 32 anos de idade Voltando pro Brasil, Botafogo, time grande Indo bem, por que não sonhar com uma seleção brasileira Acho difícil Acho até improvável Porque tem outros, alguns nomes na frente dele Mas, quem sabe, né cara Ele ficaria na lista, sei lá, oitavo nome da lista Mas vai que as estrelas se alinham pro Rafael Carioca e ele é chamado pra uma Copa do Mundo Não é impossível, eu acho improvável Mas no caso dele, que é um jogador muito bom Não acho impossível Então o Rafael Carioca também tem esse ponto aí pra querer voltar pro futebol brasileiro E eu acho que parte do Botafogo 27 milhões de reais não dá Mas dá pra tentar chegar em algo interessante pra fechar com um jogador Porque é um cara que ajudaria a subir o nível do elenco do Botafogo O Botafogo hoje Olhando o elenco do Botafogo As contratações que ele fez até agora É brigar pra não cair Essa é a minha opinião Ah, foi campeão da série B Foi, a Chapecoense foi Que foi o último colocado brasileiro desse ano Teve outros problemas e tudo mais Mas não é garantia ser campeão da série B Que tu vai conseguir te manter na série A O time do Botafogo hoje Na minha opinião É um time que vai brigar pra não cair Tem alguns nomes que podem surpreender O Matheus Nascimento tá em evolução Pode ser que ele dê um saldo de qualidade Na carreira e jogue demais No ano que vem, seja o principal atacante do futebol brasileiro Isso pode acontecer Mas hoje ele não é esse cara Tem algumas contratações que foram feitas jogadores Que podem também evoluir bastante Eu gosto do Vinicius, que veio do Goiás O próprio Breno Mas não tem muitos jogadores diferenciados No elenco do Botafogo É um elenco pra meio de tabela No máximo Pensando como estão os times do Brasil hoje Pensando como tá a série A hoje Então vai ser bem difícil o Botafogo se manter Esse elenco Vem se falando que vão ter algumas outras contratações De um nível um pouquinho maior O Rafael Carioca É uma contratação de um jogador que chegaria pra ser Um dos principais jogadores da sua posição no Brasil É um cara diferente É um cara que daria um nível de qualidade maior Pro elenco do Botafogo Se o Botafogo contrata o Rafael Carioca Ele chegaria pra ser o dono do meio de campo do Botafogo E subir um degrauzinho aí Aí tu tem o Rafael Carioca Que tem o Rafael Que hoje, na minha opinião É o grande jogador de nível técnico Comprovado em maior tempo No elenco do Botafogo Tem o Xai Que na série A Que ele não aposta O Tite citou ele e tudo mais Foi muito bem no passado Mas na série A É outros 500 Vamos ver o bem que ele vai se sair E tem o Matheus Nascimento Que é um jogador que a gente sabe Que é cima da média Na sua idade, né? Então tem essas situações aí Tem zagueiros bons Mas não é ainda um time Que chega pra brigar por Libertadores Agora Rafael Carioca Contrata com esse nome que eu já falei Mais dois Três jogadores Do nível do Rafael Carioca O mais próximo possível Aí a coisa muda o Botafogo Aí já pode pensar em brigar Por uma vaga de Libertadores Título ainda acho longe Mas vaga de Libertadores Já dá pra pensar E eu falo isso muito Porque o brasileiro desse ano Vai estar muito competitivo Muito competitivo Vai estar muito difícil jogar Tem três times que tem Um nível acima dos outros Na minha opinião Principalmente na questão de investimento Que é Atlético Mineiro Palmeiras e Flamengo Tu tem vários outros times ali Que vão ficar próximo Nesses times que vão tentar chegar Que vêm bem nos últimos anos E podem ir bem também Tem times que estão se estabelecendo Na Série A Do brasileiro nos últimos anos Então a Série A desse ano Vai ser bem difícil Acho que precisa melhorar Esse elenco do Botafogo Aí pra jogar ela Em 2022 Mas enfim Comenta aqui embaixo O que vocês acham Rafael Carioca É tudo isso Ou não é tudo isso Comenta aqui embaixo Muito obrigado por ter assistido Esse vídeo Até a próxima Um salve E tchau tchau